Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando mais um vídeo da série Jogo Rápido, aquela série que se resolve em 10 minutos ou menos. E hoje nós vamos falar aqui deste jogo lourinha, este jogo que está chegando no Brasil aqui, ó. Recarrega a diversão e é isso mesmo que esse jogo traz. Mas sempre os jogos da série Pockets, da Paper Games, que dá pra fazer coleçãozinha, né? Tem jogos assim que já tem tanto caixinha pequenininha que a Paper já lançou no Brasil, que dá pra fazer uma senhora coleção e a Paper sempre tenta padronizar, que eu gosto, ó. Padronização de caixas, né pessoal, que todo mundo quer. E olha só que bonitinho, este jogo aqui dá pra jogar em até 7 jogadores, isso mesmo, que maravilha, ó. Caixinha pequenininha, prontinha pra você levar com seus amigos num churrasco, levar lá na casa da vovó e do titio e nós vamos agora com vocês jogar e aprender a jogar o Loaring e depois um reviewzinho rápido desse jogo que promete ser pura diversão, como está escrito aqui. Fala meus amigos e minhas amigas, estamos com o setup pronto aqui pra aprender a jogar Loaring. Então a primeira coisa que vocês fazem, vocês dão uma carta de carga extra, chamado carga extra, essa carta aqui, que tem três simbolozinhos. Cada simbolozinha desse de carga vale um ponto de vitória no final do jogo. As cartas estão divididas em números de até 65, então são vários números. Algumas têm o símbolo de 1, um loading, né, ou seja, uma cargazinha. Tem algumas que têm o símbolo de 3, vejam só nessa 13 aqui. Você vai colocar aqui em dois montes, que você pode separá-los só com o olhômetro mesmo, pra que fiquem mais ou menos parecidos os tamanhos. Se for mais jogadores, vão ter mais montes. Assim como essas cartas também iniciais aqui, que é a carta de finalização da partida, que você vai pegar essa carta pra finalizar. No caso de três jogadores, são duas cartas. Geralmente são o número de jogadores menos um. Então, pessoal, como que começa o jogo? Você vai seguir sempre três passos. É todo mundo joga simultaneamente, não existe turno nesse jogo. Não é minha vez, depois é outra vez, todo mundo junto. O que você faz na sua vez? Você tem que seguir sempre três passos. O primeiro passo é examinar o seu baralho. Só que qual o baralho que você tem? Sempre vão ter dois jogadores que têm o baralho para inspecionar. No caso, dois baralhos, por isso. E um vai ficar sem baralho. Um vai ficar com a mão estendida, para que o primeiro que termine de examinar o seu baralho e baixar uma carta, passe pra esse jogador que está guardando. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse com a mão aberta, e esses dois jogadores começam o jogo já disparando aqui, simultaneamente. Então, esse aqui tá ali, correndo, 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 pra encontrar uma carta. Vocês já vão entender o sentido de baixar uma carta ou outra. Mas olha que ele encontrou dois, uma boa carta, porque é um número pequeno. Ele baixou dois, e a partir do momento que ele baixou dois, ele joga esse monte, isso que sobrou, pra mão de quem está com a mão aberta aqui. Então, que era eu, no caso. Esse aqui ainda demorou um pouquinho, colocou um quatro, e agora vai jogar para quem está com a mão aberta, que provavelmente seria esse aqui, porque esse aqui jogou pra mim e ficou com a mão aberta. E assim, essas cartas, esses montes de compra vão circulando entre os jogadores, sempre com a mão aberta aguardando, e os outros dois inspecionando o baralho. Agora vem o ponto, qual carta eu baixo? Então, a primeira ação do jogo é você inspecionar o baralho. A segunda ação do jogo é você baixar uma carta, você jogar uma carta. Você pode ter a opção de não jogar carta nenhuma, só passar o baralho cheio. Ele chegou na tua mão, você não está gostando das cartas que estão aqui, você pode já passar para o outro que está de mão aberta. Mas você, geralmente, vai querer escolher. Na maioria das vezes, você vai querer baixar uma carta. Eu baixei o oito. Qual que é o sentido dessas cartas? A partir do momento que você baixou na sua frente, os jogadores já baixaram na sua frente uma carta, agora você só pode baixar uma carta que seja de número maior. Então, eu não posso mais, por exemplo, colocar um número menor que oito. Teria que, no meu caso aqui, quando eu recebesse o baralho e inspecionasse, eu vou ter que baixar aqui um treze. Ou qualquer carta maior que oito. A grande questão é que, quando chega esse meu passo de poder baixar uma carta, eu posso baixar no meu monte aqui, que eu estou formando, na minha pilha que está na minha frente. Ou posso também pegar esse baralho, vou inspecionar lá, ao invés de baixar aqui na minha frente, eu posso baixar na carta dos outros. Só que, para baixar na carta dos outros, no monte, na pilha dos outros, eu tenho que sempre estar um número maior apenas. Não pode ser nem menor, nem muito maior. Tem que ser um a mais. Então, aqui eu teria que jogar um cinco, e aqui eu teria que jogar um três. Então, fazendo uma simulação, imagina que eu estou correndo com o baralho aqui, baralho, 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 vou correndo, 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 correndo. Eu encontrei o cinco, encontrei o cinco. Eu pego e baixo aqui, em cima desse jogador, porque cinco é um número apenas maior que quatro, e pego essa carta de carga extra dele. Com isso, eu já peguei mais três pontos de vitória. Os três que eu tinha, mais três, estou com seis pontos de vitória aqui, mas cada carta tem uma determinada quantidade de carga também, que vão ser pontos de vitória. O 41, por exemplo, tem duas cargas aqui. Então, se eu baixasse o 41, por exemplo, eu já teria aqui três pontos de vitória, mais seis pontos. E o jogo vai correndo dessa forma, até poder ser finalizado de duas formas. Ou quando um desses baralhos se esgotar, você não tem mais dois baralhos para compra, só tem um deles, o outro esgotou tudo porque já está na mão dos jogadores. Ou quando um jogador já estiver satisfeito, vamos supor que eu tivesse baixado aqui várias cartas, aqui ó, uma sempre maior que a outra. Agora, chega um determinado momento, eu pego aquela caixa e coloco em cima da minha pilha e com isso finalizo. Garantir mais um pontinho de vitória por ter pego aqui a carta final. Vai chegar outro jogador, opa, finalizou também a vez dele, pronto. Esse jogador aqui não tem mais cartas para pegar, ou seja, vai perder a chance de pegar uma carguinha extra, um pontinho de vitória. E finalizou o jogo, porque as duas cartas já foram eliminadas. Terminado isso, a gente vai somar agora os pontos de vitória de cada um. Então aqui eu somaria seis pontos de vitória, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pontos de vitória aqui. Esse aqui pegaria quatro pontos, três da carta inicial, que não foi roubada por jogadores nenhum. E aqui, mais um ponto, quatro. Obviamente a gente não jogou, só simulou, né? E aqui teria também três pontinhos de vitória. Então você tem que ter uma boa percepção para saber a hora de finalizar, porque pode ser que você finalize o jogo, pegue as cartas e ainda assim mesmo perca o jogo. E voltando para falar desse bichinho aqui, esse loading, que simplesmente é um jogo gostoso, um jogo agradável, um jogo para bastante pessoas, que recarrega a nossa diversão. Gostei desse slogan. E realmente ele atinge o propósito, porque é difícil hoje encontrar também jogos para bastante quantidade de pessoas. Aquele party game gostoso, aquele jogo que vai divertir toda a sua família, esse jogo atinge o propósito e o objetivo. Bom, falando primeiramente da quantidade de jogadores, o jogo joga até em sete pessoas, ele começa em duas pessoas, e aí vem aquela pergunta, todo jogo que funciona em sete, geralmente não funciona bem em dois. Então veio aquela questão, será que vai rodar bem comigo e com a minha esposa, que é um critério para o jogo ficar aqui na minha coleção? E ele rodou muito bem. Ele roda sim, inclusive achei menos caótico que muitos jogadores. A diferença no setup é pouca, você não tem aquela mão aberta, em que você fica pronto para receber as cartas. Até achei legal isso, porque se posiciona todos os seus montes de compra diretamente na mesa, e existe uma troca frenética ali, tentando, é uma corrida quase, para tentar maximizar a sua pontuação. Você tem um número mínimo de cartas, em que você vai poder baixar, porque o jogo não acabe rápido, então você tem que saber fazer uma gestão boa, de tempo, de time, de pontos de vitória, e tudo ali no tete a tete, ali no olho a olho, tentando vencer o seu amiguinho. Então isso eu gostei bastante, tá? Não que com mais jogadores ele não fique também extremamente agradável, porque o objetivo é quase um party game para agradar e para divertir, então a questão de pontos de vitória acaba sendo até um pouco mais irrelevante, porque o nível de competitividade não tem esse objetivo dentro desse estilo de jogo, mas ao mesmo tempo, gostei dessa escalabilidade. Se você é daqueles que gosta desse jogo de muita intensidade em tempo real, em que tudo é realizado ao mesmo tempo, ações simultâneas, todo mundo ali fazendo aqueles três passos ali, pega, passa a mão rápida ali, de percepção, né? Porque ela não tem o head management que se herurgia são de mão, mas ela tem aquela questão de você pegar, 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 ou porque eu coloquei um número maior ou coloco um número menor, ou vou colocar um número maior com mais load, com mais carga, ou não. Vou tentar usar a estratégia de tentar pegar pouquinho a pouquinho para poder jogar bastante carta, mas eu vejo que o meu amiguinho já está lá na frente, porque ele colocou cartas grandes ali, já bombou, já pegou, já roubou a carta de carga extra dos outros dois personagens ali que estão jogando os amigos ali. Então sabe aquele lance de você em tempo real tentar entender tudo o que está rolando na mesa ao mesmo tempo? Esse é um jogo para quem é assim aceso no 220. Não vai gostar desse jogo, quem não gosta era essa pira de tempo real e todo mundo junto, aquela questão de diversão, às vezes é gritaria, é risada. É um jogo com estilo bem próprio que vai atender a demanda que está muitas vezes reprimida em party games que jogam com bastante gente. Esse é um dos pontos fundamentais. Esses tempos a gente fez aqui uma party night, uma noite aqui, fui ver na minha coleção, não tinha jogos, muita quantidade de jogos para poder atender essa demanda, atender essa galera que quer jogar nos party games, jogos festivos, para bastante quantidade de pessoas. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não sei se você se inscrever e se virar um clube de membros. Vira um membro, vira um membro. Vem aqui para a família. Tamo todo mundo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que ajuda muito o canal. E é isso aí, pessoal. Beijo no coração. Não esqueça de comprar esse jogo lá no Taverneiro, nosso parceiraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho